A todos os presentes, as nossas saudações fraternas e as entidades espirituais aqui presentes. Vamos dar início a nossa festividade da passagem dos alunos dos segundos anos para discípulos. Vamos fazer inicialmente a apresentação da nossa mesa. Inicialmente, estamos contando hoje com a presença do nosso vice-presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o nosso querido companheiro Pedro Atush Nakano. Diretor da área de divulgação, doutor Caio Atanásio Petro Salama. Diretora da área de ensino, doutora Júlia Nezu Oliveira. Diretor da área federativa, professor Carlos Eduardo da Silva. Diretor da fraternidade dos discípulos de Jesus, doutor Durval Cianponi. Diretora das escolas de educação mediúnica, Nadir Escolástica Opti. E o diretor das escolas de aprendiz do Evangelho, João Batista do Vale, que é esse que vos falo. Obrigado. E para fazer a nossa prece inicial, nós vamos convidar o aluno do segundo ano de educação mediúnica, das terças-feiras às 20 horas, Luiz Alberto Canavate. Queridos companheiros, sintamos como é bom estar aqui, dentro de um processo iniciado a quem sabe quando, e sem término, uma oportunidade rara que nos é dada ao coração, nós que estamos sensibilizados pela linda doutrina de Allan Kardec. Oremos ao nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, Vós a quem milenarmente seguimos, conforme se nos adianta o entendimento, como Mestre pleno de bondade, dignai-vos aceitar nossa oração singela, para que esta cerimônia se enriqueça de vossas bênçãos. Que nossos corações se replenem da Vossa paz, do Vosso amor, que nossa mente e espírito possam, desde já, vislumbrar o porvir grandioso que nos aguarda, sucedendo-se aos nossos esforços perseverantes, na senda evolutiva, onde o conhecimento e a experiência se aliam à nossa constância, nos propósitos de vos servirmos, junto aos nossos semelhantes, com toda a nossa disposição e coragem, orando e vigiando, amando-nos e instruindo-nos, para vos merecermos o entendimento e a companhia. Graças ao Evangelho que nos trouxestes e ao Consolador que nos enviastes, vimos-nos tornando decididamente Vossos discípulos e cada vez melhores instrumentos da Vossa paz. A graciai-nos, pois, com a presença dos mundosos mensageiros celestiais, graças a Deus. Queremos também ressaltar a presença aqui em nossa tribuna, dos nossos expositores e dirigentes dos cursos de educação mediúnica e aprendizes do Evangelho. Agora todos nós iremos cantar o hino dos aprendizes do Evangelho e nós pediríamos ao maestro para dar uma introdução para ver se nós vamos conseguir acompanhar. O Senhor é este Criador 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 Trabalha, peça o amor que não se cansa dos forças, para sermos os harapos do Teu amor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Aplausos Todos vocês já puderam notar que contamos hoje com a presença da nossa orquestra e coral Carlos Gomes da FESP, sob a regência do nosso querido companheiro, o maestro Silvio Tancredi. E como primeiro número, eles irão nos brindar com a música de Joe Berri, Em Algum Lugar do Passado. Aplausos 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 É uma modinha brasileira, letra de Castro Alves, a organização de João Batista Julião, cujo título é Controleiro do Amor. Desculpe, mas tem a letra de Castro Alves e nós temos um acompanhamento a professora Orquídea de Regueso. Teus olhos são negros, negros, como as ruas do céu do ar. Seu ardente é só profundo, como o ilume do ar. Teus olhos são negros, negros, como as noites sem dor. Teus olhos são negros, negros, como as ruas do céu do céu do céu do céu do céu do céu do céu. Sobre o barco dos amores A vida goiando a flor Tudo que os sonhos afrontem O conto leio do amor Sobre o barco dos amores A vida goiando a flor Tudo que os sonhos afrontem O conto leio do amor O conto leio do amor O conto leio do amor Quando a barca fecha Quando a barca fecha o vento O vento O vento Quando a barca fecha o vento Agora que a barca fecha o vento A estrela nova O céu desmolta E a lua da junta O mal é esplendor Que as pastorinhas É consulo na lua Vai cantando na rua E nos versos de amor E na pastora E na pastora E na glória E na glória E na glória Tudo que o externo O que me lê E vive no tanto Com o teu olhar E na criança A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.